O relatório da plataforma Fogo Cruzado informou recentemente que em seis anos, mil pessoas foram vítimas de balas perdidas no estado do Rio de Janeiro. Essas pessoas foram atingidas quando estavam indo para o trabalho ou no local de trabalho, a caminho da escola ou dentro dela, em postos de saúde ou andando pelas ruas. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com Jaqueline Muniz, que é antropóloga, cientista política, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense. Bom dia, Jaqueline, muito bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia. Obrigado pela tua participação. Jaqueline, você escreveu no Portal Resistentes o artigo Bala perdida ou bala achada no Rio de Janeiro, uma aberração política ou institucional rotineira. Em um dos trechos, você destaca que balas perdidas ou achadas são, segundo a doutrina profissional de polícia, uma aberração política ou institucional em qualquer cenário de atuação, tanto na ação individual, quanto na guarnição e no corpo tático. Você poderia falar para a gente ou detalhar o que é essa aberração, Jaqueline? Então, bom dia a todos mais uma vez. Feliz 2023 para quem não pôde estar presente. Estamos aí começando um novo governo, tentando construir e pavimentar a esperança. Então, isso é sempre uma boa notícia para todos nós. Exatamente. Primeira coisa que todos nós temos que saber é que a polícia é um meio de força, cujo estado de sua arte é o emprego da força potencial e concreta diante do império da lei, sob o consentimento da sociedade policiada. Isso quer dizer que o principal instrumento da polícia que distingue a polícia de qualquer outra organização de controle e regulação social é o uso do armamento, letal e menos letal, é o uso de força. É nisso que a polícia tem que ser profissional. Não adianta a polícia dar oi, dar bom dia, bater o tambor com o cidadão, se na hora dela empregar, dobrar vontades, que é a razão de ser de sua existência em democracias, segundo as regras do jogo, ela não souber fazer. O nosso problema no Brasil e não apenas no Rio de Janeiro é que as polícias não têm uma doutrina de uso potencial e concreto de força, que orientem os procedimentos ali na esquina de forma a dar segurança à tomada de decisão policial e com isso também segurança ao cidadão que está ali passando e assistindo a ocorrência policial, porque a polícia atua entre nós, dentro da sociedade e não na fronteira de uma sociedade contra outra. Por isso é sempre uma bobagem, um ilusionismo falar de guerra. A polícia está guerreando, porque na prática a polícia lida com algo mais complexo que a guerra. Ela lida com a incerteza, com o perigo real, com risco irrestritos. Por quê? Porque onde a polícia atua tem alguém no ponto de ônibus, tem alguém saindo do carro, tem alguém saindo do carro, tem alguém entrando em casa. As pessoas estão em movimento. A gente não pode pegar o controle remoto, dar um slow motion em todo mundo, todo mundo congelar, brincar de sério, todo mundo parado, ou então todo mundo ir passear em outro lugar para a polícia poder atuar. Então a polícia exatamente foi essa ferramenta inventada pela democracia para substituir capangagem, os mercenários, exércitos nas ruas, para ela poder lidar ali com os pequenos conflitos, que quando resolvidos de forma errada, viram grandes tragédias, como a gente viu também, por exemplo, no caso, no que eu chamei de turismo de baderna e policiamento de figuração que nós vimos em Brasília. Ali, fazer policiamento de multidão de evento é um arroz com feijão também, um beabá, que qualquer PM policial em início de carreira sabe fazer. Isso é para a gente desmitificar. Então a bala perdida significa que você não tem endereço, você não tem padrão tático de tiro, você não tem alvo. Como pode uma polícia não ter alvo? Nós não somos James Bond, nós não temos licença para matar como policiais. Então o estado da arte da professora Jaqueline Muniz é explicar como é que ela faz a pesquisa dela, ela produzir um resultado científico. Eu não tiro o coelho da cartola, eu tenho que explicar como eu produzi aquele resultado, para ser uma cientista, uma pesquisadora. O policial é exatamente isso, o estado da arte dele é produzir alternativas de obediência diante das regras do jogo sob o consentimento da sociedade. Para isso é que força se distingue do uso abusivo da violência. Por isso a questão da polícia é exatamente o uso comedido, suficiente, oportuno, adequado, transparente, público do emprego de força. Por isso que os protocolos de polícia devem ser públicos. É isso que dá previsibilidade, regularidade, superioridade de métodos à ação policial. Um policial, você gostaria de ter um açougueiro que corta, que treme a mão e corta errado a picanha que está custando 120 reais, um quilo de filé mignon que custa 115? Não. Você gostaria de um cirurgião que treme a mão na hora de abrir a sua barriga numa operação? Não. Então um policial que tem dedo nervoso, cabeça quente e coração aflito, os resultados serão sempre bala perdida. De um lado você não sabe para onde atirou, você confunde furadeira com metralhadora, confunde um guarda-chuva com fuzil ou uma bala achada. O que é a bala achada? É aquela que as balas sempre vão atingir os pobres, pretos, jovens da periferia. Então isso está mostrando a ausência de padrão tático, a ausência de suficiência profissional na ferramenta de trabalho do policial, que é para que ele possa dobrar vontades ou produzir obediências, não é produzir opressão, porque a diferença da obediência para a opressão, a diferença da obediência para a repressão burra e cega, é que a repressão burra e cega, a sujeição, não está perguntando a você se você está gostando dela. Então a diferença da autoridade, no exercício da autoridade, entre a opressão e a obediência, é que a obediência está a serviço de regras do jogo que nós sociedade inventamos. Portanto é autorizado. O que distingue é a autorização, não é a natureza do ato. O que pode ou não pode uma polícia fazer em uma determinada sociedade? O que pode a polícia de Minneapolis fazer, aquela que vitimou George Floyd, diante do seu mandato público? Então a doutrina do uso da força é central. É ela que delimita os modos do treinado à polícia, as táticas de ação, os meios logísticos ou armamentos e munição, que vão delimitar a capacidade coercitiva da polícia de regular os conflitos sociais. É disso que se trata. O problema todo é que quando a gente olha para o Brasil, não apenas no Rio de Janeiro, mas sobretudo aqui, em função de uma política do confronto, que eu chamo da política da síndrome do Cabrito, fica evidente a ausência de padrão tático do policial. A pergunta é, qual é a taxa de acerto de um policial quando ele usa o armamento, para ele ser seguro? Porque enquanto ele está usando a arma de fogo dele, eu quero continuar sentada no bar, tomando a minha cerveja. Eu quero continuar em sala de aula, não dando aula para os meus alunos. Eu quero continuar indo ali, no posto de saúde, ou voltando do trabalho. A vida não para, não congela. Então, qual é o padrão tático? Qual é a taxa de acerto de tiros defensivos? Porque não existe o mandato, autorização para matar, até que prove o contrário. Quais são os tipos de armamento e munição? Será que podemos explicar? Porque a gente sabe disso. Para cada 100 tiros, quantos tiros o policial acerta no alvo? Não tem alvo? Não tem visada de tiro? Não tem padrão tático de atuação? Então, é um armadorismo. Como é que eu posso entregar uma arma para o profissional do armamento, para que a população seja desarmada, como deve ser, e não aquela maluquice bolsonarista da minha arma, minha vida, se o policial treme a mão? Se o policial não tem padrão tático de atuação? Não, que fica dependendo da ocasião, da situação, do momento, de quem é o oponente, se o oponente é branco ou é preto, se é rico ou é pobre, correto? Então, é nesse lugar de amadorismos, de improvisos, que os preconceitos e as discriminações operam contra e a favor do policial. Não é? Aqui falando, ou seja, o próprio policial também tem seguro. A taxa de vitimização de polícia no Rio de Janeiro, no Brasil, é escandalosa de vitimização de policiais, não apenas de letalidade. Afinal, a primeira pesquisa disso, quem conduziu no Brasil, fui eu, em 1997, criando os padrões de aferição da letalidade policial no Rio de Janeiro, e da vitimização depois levamos para Brasília. Construímos um sistema de dados que está lá até hoje, que implementamos no primeiro governo Lula, e eu era a gestora implementadora desse programa. Então, veja como é equivocado. Você sabe dizer qual é a taxa de acerto do seu policial? E ele sabe? Em sem tiros, quantas horas de tiro dinâmico e estático? Estático é o tiro na mosca, que fica aquele bando de sujeito musculoso brincando em estande de tiro. Acontece que a vida não é estática. Isso aqui, por exemplo, é uma mosca. Será que todos nós, cidadãos, vamos sair com uma mosca na rua para ajudar a polícia a acertar em tiro? Porque o tiro é um soco. A razão de ser de um tiro é produzir mobilização defensiva. Ao mesmo tempo em que você atira, você tem que ter presteza de socorro. Olha a importância do corpo de bombeiros, seja numa manifestação, seja num bloco de carnaval. É assim que se planeja. Então, é possível medir a capacidade, a competência, a eficácia, a eficiência, do policial por policial e o controle de armamento e munição por policial. Aí você distingue o dedo nervoso, a cabeça quente, o desvairado, aquele que requer controle de estresse, aquele policial que já passou por um tiroteio, que precisa de um controle de estresse, olha a importância de uma política de saúde e segurança ocupacional para a polícia. E aqui eu abro um parênteses, dizendo que a primeira conferência na Organização Internacional do Trabalho, falando dos problemas de saúde e segurança ocupacional dos policiais no Brasil, eu dei em 2003, gente, chamando atenção para esse problema, que isso todo dia acontece. Ah, não sei onde eu tirei. Como? A polícia tem que ter alvo. A polícia tem tiro certo. É por isso que até o crime organizado contrata a milícia para fazer a sua segurança. Por quê? Porque bala custa caro, sabe? R$3,00, R$12,00. A logística do crime custa caro. Então é a mesma coisa na polícia, só que de uma maneira... Não tem que ficar com medo quando a polícia aparece, só tem que estar absolutamente tranquila. Bom, agora chegaram os caras que entendem, que distinguem força de violência. A violência é amadora, improdutiva, excessiva e sem autorização legal e legítima da sociedade. A força é autorizada, consentida. Por isso somos nós que decidimos o conteúdo dos protocolos de polícia. A gente quer ser imobilizado de que maneira? A gente autoriza até onde? É isso que delimita a capacidade coercitiva de todas as polícias da Polícia Federal, a Guarda Municipal e delimita a capacidade de emprego das Forças Armadas em policiamento. Se você não controla o uso de força, você não controla a polícia alguma. O que vai acontecer? A faca, ela mesma vai definir a intensidade e a profundidade no corte. Exatamente. Então o nosso problema aqui no Brasil, eu vou fazer uma conexão. Não, então, porque eu queria só pegar esse teu gancho, Jaqueline, diante de todos esses dados que você já passou para nós, aqui em São Paulo o secretário de Segurança Pública aventou a possibilidade de tirar as câmeras dos uniformes dos policiais, que era uma forma, inclusive, de garantir a própria segurança dos policiais e você poder também premiar os bons policiais. Esse tipo de atitude de retirada dessa câmera só vai aumentar a letalidade, não só da população, mas dos próprios policiais. Sim, o problema todo, a importância, eu até fiz várias entrevistas para vários canais, as TVs convencionais, como a Globo, como vocês aqui também falei sobre isso, gravei um vídeo que está disponível também na internet dessa entrevista integral, explicando a pertinência da câmera. A primeira coisa, não é a arma que desenha a mão, não é a mão que desenha o pensamento. Então a câmera de vídeo é um instrumento. Para que de fato ela produza efeitos no curto, no médio e no longo prazo, é preciso um programa de controle e transparência da ação policial. Isso é fundamental para reduzir desacato à autoridade do policial, que é um esporte nacional, desacatar o policial na esquina, chamar o policial no braço e reduzir os abusos de autoridade, estabelecendo transparência, luz do sol nas ações de polícia. Porque o que dá vantagem à polícia é exatamente a sua visibilidade, a sua transparência, a sua publicidade, a sua regularidade. Então o que vai dar eficácia, eficiência e efetividade da polícia é porque a gente sabe o que esperar dela e como ela vai atuar. Ou seja, ela atua segundo padrões táticos, segundo protocolos conhecidos da sociedade para a gente não ter uma torre de babel, cada um falando uma língua. O policialês tem que ser uma tradução do cidadanês. É por isso que os protocolos de polícia devem ser públicos e produzir uma rotina na ação de polícia. Seja na ação individual do policial, seja na ação como guarnição, ele mais um dentro da viatura, seja como corpo tático, como no caso de uma ação da rota ou de um bope ou coisa que o valha. Mas é só a câmera de vídeo? Não. A câmera de vídeo aqui é um brinquedo. Esse brinquedo, para produzir resultado, além daquele primeiro susto que dá aí, estamos sendo filmados, é preciso mais coisas para funcionar. Senão viram depois que filmou. A gente está cansado de ver aí. O que mais tem na cidade são câmeras de vídeo espalhadas. Isso não faz com que o sujeito não prede. As pessoas entraram no Palácio do Planalto, predaram até cansar a mão, fizeram, urinaram, defecaram, até cansarem de fazer isso, porque não ia ter golpe nenhum depois daquilo. E tudo foi filmado, depois que filmou. Porque não teve pronta resposta, capacidade de ação continuada da polícia. A polícia não tem estoque de polícia. Não existe estoque policial. Por isso é importante programas de controle e de aplicação de recursos de polícia. Senão você aplica toda a polícia aqui, gera escassez de policiamento e de capacidade de sustentar o resultado da polícia para além do imediato. O que demonstra debilidade no planejamento e na gestão de policiamento e má fé política ao oferecer uma missão. Então o que precisa para a câmera de vídeo funcionar? Você precisa de um sistema de accountability e responsabilização, ou seja, de controle individual da ação de polícia, como eu falei aqui, controle de armamento e munição individual para não ficar aquela coisa que quem atirou, não sei. A polícia não pode pagar o preço de ter dúvidas de que a bala perdida veio dela, de que a bala achada veio dela. Por que que não? Porque aí a gente passa a não chamar a polícia. A polícia vai virando estrangeira em seu próprio território. Ela vai virando polícia de júri na lei, mas não é mais polícia de fato. Na esquina ela é tratada como um bando armado a mais. Então todo mundo dá carteirada na polícia, todo mundo desautoriza e sobe o nível de resistência armada ou desarmada à presença de polícia, à expectativa da presença de polícia ou à forma de ação, fazendo a polícia enxugar gelo, nadar, nadar e morrer na praia. Percebe? Então, olha como é que é um círculo vicioso. Quanto menos eu sou obedecido, mais eu tenho que escalar de força, mais eu preciso estar ali resolvendo o problema da manga que caiu no quintal errado. Porque o meu resultado repressivo de controle, repressivo qualificado, não produz mais, porque ninguém acredita em mim, desacreditou geral. Aí eu começo a chamar o miliciano, chamo o traficante para resolver o conflito da esquina. Então, olha como é importante a previsibilidade, que é o que dá superioridade de método à ação de polícia. Então você tem que ter um programa de controle individual do uso do armamento e do gasto de munição. Porque é ridículo para não dizer, no mínimo duvidoso, que uma polícia tenha desvantagem de munição. Sinal de que atira muito e de que atira mal. Segundo, você tem que ter... A filmagem tem que demorar mais de seis meses guardada. Você tem que ter um sistema de registros, está certo? Tem que lembrar também que nem sempre a filmagem é nítida, porque... Correto? Então, você tem que ter protocolos claros, qual é o procedimento operacional público e publicado. Você tem que ter um sistema de controle do armamento de munição individual. Você tem que ter um controle de estresse, porque se o policial passou por algum tiroteio, ele sai do emprego de recursos e vai fazer uma requalificação, porque ninguém é robocop, atirar, ficar numa situação de elevada adrenalina, de elevado risco, perigo, incerteza real, que é isso que a polícia, entendeu? Envolve gasto dessa pessoa. Essa pessoa tem que ter qualidade decisória. Qualidade decisória de a Jaqueline e vocês que estão me ouvindo não terão. Nós não fizemos cursinho nem de vítima, nem de nada. Nós simplesmente entramos em desespero diante da nossa vida em risco. E alguém tem que ter uma qualidade, uma cabeça no lugar profissional para atuar. E isto é o policial. Então, o policial, o problema não é ele ser só mal pago, ele ser inseguro na hora de tomar a decisão, na hora de usar os armamentos menos letais e letais. Tanto assim que a gente vê o pessoal em passear está ficando unicórnio com tiro na testa de bala de borracha. Isso mostra que o sujeito não teve padrão tático no uso do armamento menos letal. Porque tem áreas que são sensíveis do corpo em que a bala, a bala de borracha ou qualquer outra coisa não pode chegar porque não tem cirurgia reparadora. Então, olha como tudo tem um padrão. Você não pega o armamento e sai fazendo isso. Esse movimento aqui é para acompanhar a mão e permitir controle a 30 metros, a 600 metros, a 1 quilômetro. As armas têm designadora, leis e mira permitindo uma coisa chamada alvo. Se a polícia não tem alvo, a polícia não pode fazer ratatá, tatatá, tiro de área. Nós não estamos numa guerra. e nem filme. Eu acho que nossos problemas sejam sérios. Então, é isso que é importante que as pessoas entendam. Exato. Nós precisamos de padrão de atuação para... Agora, eu queria dizer também para vocês, acho que está repetindo o eco aqui para mim, o Brasil assinou todos os protocolos da ONU de controle do uso da força, a começar pelo protocolo de Havana, que delimita a capacidade coercitiva dos agentes da lei. Isso nos anos 90. até hoje, curiosamente, o Brasil não traduziu. Está lá no Itamara, quem quiser, tem na internet, pega lá todos os protocolos da ONU que o Brasil assinou. Está na área de justiça e segurança. Até hoje, o Brasil não traduziu em legislação doméstica. De modo que o policial na esquina vive um drama. Agir mais do que devia e podia ou agir menos do que devia e podia. Isso a gente viu no Planalto. Vai lá e faz. Agora não, cruza o braço. Não, pode ir. Só que tempo é uma variável crítica. Depois que o sujeito morreu, você só vai encontrar com ele no centro espírita, numa roça de candomblé ou num terreiro de umbanda. Está certo? Ele já morreu. Não tem como devolver a vida. Esse é o problema da ação de polícia. Ela produz resultados em tempo real e precisa de controle. Quando você não controla a espada, a espada corta, a espada autonomizada corta a língua do verbo da política. Direita, esquerda, ao centro e ao lado e rasga a letra da lei. Você vai produzindo ingovernabilidade. A primeira questão básica, dever de casa, democrático, se você não quer assistir ao que assistiu, e eu venho insistindo nisso não só em Brasília como na esquina, por isso que há relação, você tem que ter o controle do uso potencial. Potencial é quando você demonstra vou agir, mas ainda não agiu, do uso de força. É isso que todas as polícias profissionais têm. Eu desafio alguém a me mostrar, porque tem a doutrina internacional de polícia, que é assinada pelos chefes de polícia, pela Associação Internacional de Chefes de Polícia. Depois da morte do George Floyd, por exemplo, que eu vou usar como exemplo, eles revisaram toda essa doutrina que serve de referência, de orientação para as polícias no Ocidente, no mundo democrático e tal. Qual era o problema lá do George Floyd? Para quem viu, o sujeito foi imobilizado aqui, pelo pescoço. Certo? Acontece que essa região aqui é sensível. À medida em que você, assim como foi, o tipo de coisa que foi feita em Sergipe, naquele momento aqueles policiais da Polícia Rodoviária Federal meteram o sujeito numa câmara de gás. Todos nós aprendemos aqui com mamãe, com papai, que, um, não brinque com gás na sua casa, nem com a panela de pressão, nem no banheiro. E não saia brincando de faca, com faca, tira a faca da mão da criança. Não é por quê? Porque isso não é para coisas que cortam, ferem e matam em pouco tempo. Então, qual é o problema do George Floyd? Ele foi imobilizado por aqui, com o joelho do policial e o outro ficou assistindo. Em praça, todo mundo vendo. Acontece que a política de uso da força, a doutrina de uso da força que distingue força de violência e que valida a autoridade de polícia e produz qualidade repressiva para além da ação imediata, é pública e publicada no site da polícia de Mineápolis, que é uma polícia cotó, porque é uma polícia de mil fulanos, numa cidade de 400 mil pessoas. Eu não estou falando dos 100 mil de policiais e bombeiros de São Paulo, não estou falando dos 47 mil do Rio de Janeiro. São polícias de larga escala. Então, essa polícia tem todo o protocolo, o que pode e não pode, público no seu site e abre como epígrafe, abria, não sei se mudar agora, da Angela Davis. Ele já viu fazendo mudanças de maneira a conter racismo, misoginia, LGBTfobia, está certo? Na polícia, porque esse processo tem que ser continuado, porque senão aparece um maluco, vai comandar a polícia e usa a polícia para seus fins pessoais, que é o que acontece no Brasil e que a gente vê o tempo inteiro, cheques em brancos, procurações e abertos. Por que aqueles sujeitos, por que aqueles policiais foram presos? Um, está escrito que imobilizações por aqui é crime, porque não dá chance à vítima de presteza de socorro. Então, como é que você sabe que é o uso acessivo de violência? Pelo tipo de emprego que você colocou e pela presteza de socorro, a capacidade de socorro e de cirurgia reparadora, porque senão aquele dano vai ser permanente e o Estado vai ter que pagar, vai ter que indenizar. Então, quando eles estão fazendo aquilo com apoio de alguns, vai lá, mata aí! Olha que legal, é um preto, vamos matar! Eles estavam violando deliberadamente a doutrina profissional de uso da força. Por isso, não teve dúvidas, não tinha dúvidas. Agora, aqui não, aqui vale a opinião de ocasião, aqui vale a conivência política, a conivência corporativista, a conivência política e a convivência do tipo tolerância e olhos fechados com o Estado da arte. Aí o sujeito fica pondo papel de bala brilhoso em recheio o povo. Vamos dar cursinho de direito humano. Eu sou professora de polícia das academias da América Latina inteira há anos, eu dou aula numa graduação de segurança pública, não é só antropólogo, vocês entendam desse negócio. Montei a matriz curricular das polícias no Brasil, das guardas municipais, quando eu fui gestora no governo Lula, as reformas vieram de lá. Para começar, são os progressistas que brincam direito de força armada de polícia, porque sabem que essas ferramentas têm papel democrático. E a gente tem que blindar elas para não entrar o musculoso da vez, o cara com peito de polvo, eu faço e aconteço o seu secretário de segurança, e usar a polícia para seus propósitos políticos pessoais, que é o que a gente viu. Da bala perdida no Rio de Janeiro, a lambança autorizada pelo governante, polícia política em armas, quando o policial atira, quem está atirando é o governador, que fique claro, está escrito isso também. Então, ali a gente vai olhar e vai ver no caso da polícia de Minneapolis, que se seguiu todos os protocolos públicos. Então, isso não quer dizer que a polícia toda foi para o ralo. Havia ali um abuso deliberado, porque se imobilizou por região, da mesma maneira que você não sai atirando no joelho do sujeito. A gente viu isso naquele filme Exterminador, que o líder revolucionário, ainda criança, sai o Exterminador, o ciborgue, que vai lá salvar ele para ele não morrer no futuro. Aí sai o ciborgue atirando, pá, pá. Aí o sujeito fala, não, para, que isso? Você não precisa sair marcando. Na hora que eles invadem lá o negócio, ele dá um tiro no joelho do guarda. Ele fala, que isso? Eu não falei para não fazer isso. A frase clássica do Schwarzenegger, ele vai igual um robô, ele vai sobreviver. Ora, no caso da polícia, aquele tiro também não pode, porque ninguém é Ronaldinho para recuperar rótula e joelho. Depois que você explodiu o seu joelho, a sua rótula e os ligamentos do seu joelhinho, você não serve, você não tem mais como atuar, correr ou trabalhar. Então, o problema do tiro é também a capacidade reparadora e de presteza de socorro. É isso que define o que a gente chama de tiros defensivos da polícia ou modos de emprego. lá em Brasília, quando a gente olhar um choque, nós vamos ver que eles estão distribuídos, perfilados como uma coluna romana. É o que a gente viu no vídeo da polícia legislativa, da pouca polícia que lá estava. Porque aquela escassez de polícia foi produzida. Não é uma falta de polícia. Aquilo ali foi construído para dar aquele resultado. Que fique claro. Quando a gente olha aquilo, a gente vê aquelas pessoas blindadas. é desejado que o policial que vai atuar em grandes eventos, ele tenha um padrão tático. Você vai ter os policiais fazendo escolta. Aquela escolta que vocês viram está certa, o que estava errado é que tinha sido proibido chegar na Praça dos Três Poderes. Mas escoltar uma multidão é desejável para que você não tenha dispersão da população de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, de uma caravana em Cristo, de um show de rock, de um bloco de carnaval com um milhão de pessoas como é o bloco da Anitta no Rio ou o Galo da Madrugada em Recife. Percebe que todo mundo sabe fazer isso? Aqui no Rio de Janeiro, só o Ano Novo coloca uma Viena, a cidade de Viena na calçada e na areia. Então a ideia de que o policial não sabe fazer controle de multidão ou a desigestão de eventos que falhou, que mudou, aí todo mundo esqueceu, deu um lapso, um apagão. Não. Isso não existe. A ideia de que eu fui enganado, aí eu não sabia, a inteligência mentiu para mim, isso é patético, isso é esconder. Quando o sujeito põe na conta da tecnologia e da inteligência, ele está escondendo a responsabilização política que é dele. Certo? Quem dá a missão, governante, delimita os meios, logísticos da ação e conforma os modos táticos do agir. Meios, fins, meios e modos. Então não tem essa. Está certo? Não tem essa. Então ali quando a gente vê os sujeitos blindados, por que que tem blindagem? Para a gente poder entender. Parece ferioso, já lá vai me atacar. Não. A blindagem não é para ser provocativa, é para ser provocada. Você não ser ali batendo aquele negócio, batendo, né? Uh, uh, uh. Não é para isso. É porque se o cidadão joga pedra em você, no policial, joga um pau em você, como eles tentaram jogar a bolinha, vai bater na blindagem e o policial não vai precisar responder olho por olho, dente por dente. Porque toda ação de polícia é sempre comedida e suficiente. E técnica, né, professora? Então, você joga uma pedra e ele devolve com superioridade tática. Então ele vai fazendo aquela fila, né, de contenção e vai se, né, está certo? Jogando água, jogando... Profissionalismo, né, professora? Profissionalismo. Profissionalismo, protocolo. Com certeza. Agora, esse profissionalismo, ele não é individual. Sem dúvida. É isso que a gente precisa desentender. Aqui a gente fala assim, faltou preparo. Mentira. Preparo existe, o que faltou é controle. É, tem um discurso vagabundo. Sem dúvida. Por que que é vagabundo? Porque quando a gente fala preparo, a gente está pensando, ou só o jeito. Você fala assim, a Jaqueline não tem preparo. Isso quer dizer que o resto está certo. É a Jaqueline que errou. Não. O preparo em polícia é o preparo institucional. Então não é você tirar a maçã podre, porque o sexto é que apodrece a maçã. Está certo? Então o policial aprendeu a fazer tudo direito em controle de eventos e de multidão. Ali na hora, ele recebe uma ordem do governante para cruze os baços e mais, coloca 20, 30 policiais ao invés de colocar uma razão polícia habitante e por quilometragem quadrada, que é assim que se faz, naquele perímetro. Então o sujeito está ali, ele sabe que ele está de figuração, que se ele desobedecer o secretário, o comandante ou o governador, ele vai receber um bilhete azul, porque ele é servidor público. Ele tem matrícula e ele vai ser mandado para o Cafundal do Judas, ele vai perder a escala de trabalho, ele vai perder a comissão, ele será perseguido, que é uma experimentação que todo servidor público no Brasil tem, em especial os policiais. O problema não é o preparo, ele pode estar altamente preparado e ser desautorizado a agir. Então, como você viu, os policiais estavam ali, entendeu? No primeiro momento, fazendo o cortejo, garantindo que as pessoas não dispersem, sigam assim, cadê o resto? Quem autorizou? Cadê a cadeia de comando e controle? Por isso, o ministro Chandão, assim chamado, o ministro Alexandre de Moraes, foi peça decisiva. Ele mandou vários recados. Quando ele afasta o governador, ele está mandando dizer para os outros 26 governadores que para parar com essa brincadeira é de esconder a responsabilização política, que aqui a bomba arrebenta no lado mais fraco, que é o policial que está ali com a arma na mão. E o resto? E a cadeia decisória? Se chama cadeia de controle e comando. C3 e C. Primeiro recado, olha, primeiro, vocês têm que parar com essa palhaçada, porque na Constituição Estadual o comandante em chefe das polícias se chama governador, o comandante em chefe das Forças Armadas se chama presidente da República. Não se terceiriza poder. Aqui no Brasil, a gente tem mania de ser autoridade, mas autoridade no Brasil é para pôr o outro para trabalhar. Não, eu sou governador. Aí você fala assim, e como é que está o plano de segurança do policiamento aí? No momento crítico, acampamento, colônias de férias, vagabundas em porta de quartel, pergunta, a polícia do exército manda na calçada do... Não, ela manda do muro para dentro. Portanto, general nenhum, em tempo algum, pode impedir que a PM, que tenha competência, desfaça o acampamento. Agora, por que não desfez? Porque recebeu uma ordem do governante, deixa lá, a colônia de férias, não tem bingo, sujeito não tem o que fazer, entendeu? É o terrorismo... Agora, professora, professora, eu acabei de receber uma ordem aqui que a gente precisa encerrar o jornal, porque a gente já passou dois minutos do nosso horário limite e a nossa programação vai começar a cobrar desse pobre apresentador aqui esse atraso. Professora, eu quero agradecer demais a sua participação, Jaqueline Muniz, antropóloga, cientista política, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, falando com a gente sobre as formas da gente controlar a polícia e fazer que a polícia esteja a serviço da sociedade, da população, não a serviço do patrimônio e que ela seja eficiente e profissional. Muito obrigado pela sua participação, a gente volta a fazer contato, é sempre muito bom ter a senhora. Eu queria terminar dizendo que tudo isso que eu falei são intervenções ou atuações na polícia, projetos de natureza procedimental administrativa, se a gente quer de fato governabilidade na democracia e não golpes, a gente tem que apertar alguns parafusos de natureza procedimental e administrativa, não precisa o Saramalek e a desculpa de mudar a Constituição que é 50% mais um de votos. Agora, daqui a pouco, nós podemos estabelecer esses protocolos administrativos que permitem com que o policial se sinta seguro, o cidadão também e que ele não seja zumbi de patrulhamento, massa de manobra, político-partidária e ideológica. Isso nós precisamos, porque ele é um trabalhador também. Muito obrigado, professor. Um forte abraço para a senhora e a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual voltando amanhã a partir das sete da manhã a todos e todas. Uma ótima terça-feira. Até lá! Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual Movimentos sociais Política Direitos humanos Economia Mundo do trabalho Cultura E prestação de serviço Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão analisar La Cidade Pregusto O que é isso que você faz a gente tem a gente tem